Vamos falar agora de turismo. O Brasil é conhecido no mundo inteiro por suas belas paisagens que atraem muitos visitantes. Um setor que gera emprego e renda. E os primeiros frutos começam a ser colhidos. Não é isso, Tiago Pimenta, que fala com a gente ao vivo direto do Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia, Renata. É isso mesmo. A gente já está na Praia do Leme com essa vista linda do Rio. Esse local recebe muitos turistas o ano inteiro e também muita gente de fora. Esse número tem aumentado ainda mais desde a isenção de vistos para o Canadá, Estados Unidos, Austrália e Japão. Agora, viajantes de outros países como China e Catar também não vão precisar mais de vistos para visitar o Brasil. Estão isentos. Só para você ter uma ideia, a liberação dos vistos aumentou em 26% as visitas de norte-americanos ao Brasil nos meses de junho a agosto. Dinheiro que entra e faz a economia girar. De acordo com o Banco Central, os gastos de turistas estrangeiros cresceram 4,86% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando 391 milhões de dólares. E nos esforços para aquecer o setor, o governo anunciou um corte da taxa adicional para os voos internacionais. Renata. Obrigada, Thiago, pelas suas informações ao vivo.